Na verdade, o senhor Bolsonaro tentou tumultuar a visita para a Comissão da Verdade, só que a missão dele fracassou. Ele não era convidado pelos membros da comissão, ele não integra a Comissão da Verdade, mas dissemos que ele não era bem-vindo, e a resposta dele à nossa afirmação foi a agressão. O senhor Bolsonaro é anacrônico ao trabalho que estamos fazendo, e é anacrônico ao Brasil que estamos fazendo. Nós não damos a importância que ele queria que fosse base a ele, e eu vou representar contra ele junto à Comissão de Ética da Câmara dos Deputados.